Fala galera, como é que vocês estão? Eu sou o Rafael do canal No Gramado em que a luta eu aguarda e vem comigo aqui entender essa dívida do Palmeiras com a patrocinadora. Bom pessoal, foi noticiado recentemente no GE que a dívida do Palmeiras com a Crefisa caiu para 67 milhões aproximadamente. A dívida já foi maior em dado momento, mas vamos entender como surgiu essa dívida. Inicialmente, a Crefisa, além do patrocínio, que na época o slogan era que era o maior patrocínio das Américas, além do patrocínio, a Crefisa fez aportes financeiros na contratação de alguns atletas, como o Dudu, como o Luan, como o Borja, enfim, vários deles. O próprio Mina. Então, o Palmeiras por não ter um fluxo de caixa regular na época, principalmente em 2015 ou 2016, foram anos ainda de títulos, mas tivemos que fazer uma reestruturação, porque vínhamos de problemas em 2013 e 2014. E a Crefisa foi importante nesse momento com esse aporte. Inicialmente, pelo menos o que soou para a torcida foi que esse aporte era uma espécie de doação, um agrado, por assim dizer. Só que, como tudo no Brasil, ou no mundo, na verdade, nada de graça. E, depois, essa doação, entre aspas, teve uma denúncia por parte de conselheiros do Palmeiras, enfim, teve uma investigação e aí essa doação, na verdade, virou um empréstimo. E qual foi o modelo desse empréstimo? Que a Crefisa faria o aporte em determinados jogadores, como fez, e o Palmeiras pagaria a Crefisa após vender o atleta. Ou, então, caso o Palmeiras não vendesse o atleta, quando esse atleta ficasse sem contrato, quando o contrato dele finalizasse, seja por um motivo de rescisão, ou seja por uma razão de simplesmente acabou o tempo, o Palmeiras não quis renovar, o Palmeiras tem um prazo de dois anos para quitar a dívida específica com o atleta. Então, assim, esses R$ 67 milhões, pelo que eu entendi, é um valor que o Palmeiras atualmente deve, mas esse valor pode subir. Por quê? Atualmente, a gente tem no elenco três jogadores que tiveram aportes da Crefisa na contratação, que são eles, Dudu, o Luan, zagueiro, e o Flaco Lopes. Esses três atletas, quando saírem do Palmeiras, espero que o Dudu demore bastante para sair, graças a Deus renovou, mas quando esses atletas saírem do Palmeiras, essa dívida tende a subir. Então, o Palmeiras vai ter que se organizar, porque essa dívida, embora ela seja pagável, na minha opinião, um clube do tamanho do Palmeiras que arrecada, o que o Palmeiras arrecada, não deve ter problemas para pagar uma dívida de R$ 67 milhões. Mas, assim, é uma dívida que tem um potencial de ficar problemática, caso a gente não tenha uma boa gestão financeira. Então, pessoal, eu acredito que foi importante esse aporte financeiro, mas, assim, hoje a gente está pagando o preço desse aporte. Acredito que boa parte das não contratações para a temporada de 2023, para a temporada de 2022, que não vieram os jogadores, que acredito que a torcida esperava, eu como palmeirense, eu esperava mais jogadores de renome do que vieram. Mas, enfim, deu tudo certo, ganhamos título, beleza. Mas eu acho, assim, essa dívida que está pesando um pouco para o Palmeiras realizar as contratações que precisa. Bom, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like. Se não gostaram, deixe o dislike, que eu fico sabendo aqui, pelo menos. E se discorda de mim, pessoal, deixa um comentário. Eu estou aqui para debater com vocês e, se precisar de alguma coisa, manda mensagem. Tá certo? Forte abraço! Forte abraço!